Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Hoje nós vamos conhecer alguns verbos de ciência e tecnologia, ou Science and Technology. E os verbos que a gente vai conhecer hoje são os seguintes. To experiment, experimentar. To find, encontrar. To press, pressionar. To flash, piscar, em relação à luz, uma luz forte por um curto espaço de tempo. To pull, puxar. To dissect, dissecar. To combine, combinar. To react, reagir. To analyze, analisar. To conclude, concluir. Now, listen and repeat. Ele experimentou com vários materiais diferentes antes de encontrar o correto. O técnico pressionou o botão e luzes começaram a piscar. Quando ela puxou a alavanca, a roda começou a rodar. Quando ela puxou a alavanca, a roda começou a rodar. Quando ela puxou a alavanca, a roda começou a rodar. O zoológico dissecou o animal. The zoologist dissected the animal. The zoologist dissected the animal. Quando eles foram combinados, os dois elementos químicos reagiram violentamente entre si. When they were combined, the two chemicals reacted violently with each other. Depois de analisar o problema, o físico concluiu que havia uma falha em sua hipótese inicial. Depois de analisar o problema, o físico concluiu que havia uma falha em sua hipótese inicial. Muito bom! E é isso para hoje. Agora faça uma frase com uma dessas palavras nos comentários e melhore seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva aqui no nosso canal Melhore Seu Inglês. Nós transmitimos aulas de inglês ao vivo, com participação do público, aqui no YouTube, todas sextas, sábados e domingos à noite. Participe! Siga também o Melhore Seu Inglês no Facebook, no Instagram e também procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast. E para aulas de inglês por Skype, individuais, personalizadas, focadas em conversação, para todos os níveis e a preços acessíveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. E marque uma aula experimental gratuita para conhecer o nosso trabalho. Um grande abraço and see you next class! E aí E aí E aí E aí O que é isso?